Mãezinha do Coração Sobre o clarão do luar, na beira do mar, eu giro na banda Eu saldo xalá, meu grande orixá, meu rei da luanda Mãe das estrelas do céu, em forma de um véu, me dá proteção Eu sou um babalaô, que tem um xangô no meu coração, ô minha mãe Oi minha mãe, mãezinha do coração Estou batendo cabeça, batendo cabeça com convicção Oi, oi minha mãe, mãezinha do coração Estou batendo cabeça, batendo cabeça com convicção Quero afogar minhas mágoas, banhar-me nas águas que vêm lá da mata Vê a cascata se abrindo, que as águas caindo parecem de prata Linda é a natureza que deu a riqueza pra mamãe Oxum E fez da dona do ouro, deixas é o tesouro pros filhos teus com Oi minha mãe Oi minha mãe, mãezinha do coração Estou batendo cabeça, batendo cabeça com convicção Oi minha mãe, mãezinha do coração Estou batendo cabeça, batendo cabeça com convicção Oi, oi minha mãe, mãezinha do coração Estou batendo cabeça, batendo cabeça com convicção Oi minha mãe, mãezinha do coração Estou batendo cabeça, batendo cabeça com convicção Oi, oi minha mãe, mãezinha do coração 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 Oi minha mãe, mãezinha do coração